Pender um país que é referência em mensalão, um país que é referência em propina, em lavar jatos, em tantos outros escândalos, negar uma medicação que pode dar uma qualidade de vida para uma criança dessa, uma criança que tem uma inteligência perfeita, uma criança que estuda em escola regular, uma criança que entende tudo que está se passando à volta dela. Hoje eu tenho que falar para minha filha que o juiz negou a medicação para ela, filma ali para mim. A minha filha é dependente de ventilação mecânica, depende de vários aparelhos, ela tem uma vida que gera em torno de todos esses aparelhos aí que vocês estão vendo. Só que hoje, infelizmente, foi negado o direito ao acesso a esse medicamento. Eu gostaria do seu apoio nessa noite, que você pudesse compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é o nosso repúdio ao juiz que diz que é preferível manter o orçamento do poder público do que fornecer um medicamento que vai salvar a vida da nossa filha. Quanto está valendo uma vida? Quanto vale a vida de uma criança dessa? Quanto vale a vida, senhor juiz? Será que se fosse a tua filha? Será que se fosse da tua família? Será que se fosse do meio que você vive, seria essa a sentença? Seria preferível manter o orçamento da união do que salvar a vida de uma criança? Eu quero te deixar essa pergunta nessa noite, compartilha esse vídeo, nos ajuda.